Fala galera, eu vou fazer um vídeo rápido aqui ensinando como fazer o update do firmware da FL-SAM V400. Se você olhar na sua impressora, tem um botãozinho vermelho, quando você clica nele você vê que o firmware ainda está na versão 1.3 provavelmente, porque 1.4 foi lançada em novembro de 2023. Atualizar é sempre bom, mas essa é especial, porque faz com que ela consiga chegar a 600mm por segundo, enquanto que 1.3 só chega a 400. Bom, vamos lá, eu estou olhando aqui na minha tela e dentro da página da FL-SAM, você tem esse arquivo, ó, V400 versão 1.4 image file. Ele vai entrar num drive do Google e tem esse speedpad e tal com 2GB. Você também vai precisar de um programa para formatar o microSD. que é esse Raspberry Pi OS. Está na versão 1.5 alguma coisa. De qualquer forma, eu quero deixar as coisas práticas. Então eu estou juntando tudo o que eu acho de bom e tentando deixar organizado dentro de uma pasta aqui dentro do Mega. Então no Mega, aqui ó, FL-SAM V400, eu estou fazendo... Vão ter vários vídeos, isso aqui eu ainda vou mudar. Mas tem aqui, ó, upgrade firmware para 1.4. Aí eu já deixei o image, que seria o Raspberry Pi OS. O speedpad versão 1.4. Deixa eu ver até se o nome do arquivo está igual. TF4-230907. E eu ainda fiz umas instruções em PDF, caso você queira imprimir e acompanhar o passo a passo. Enfim. E a única coisa física que você vai precisar é de um cartão microSD. Desses de celular, bem pequenininho. Importantíssimo, tem que ser de 16GB para cima. 8GB não funciona. E eu sei o que você está pensando agora, mas o arquivo só tem 2GB. Mas não pega, eu já testei. Pen drive funciona? Eu não sei. Então se alguém quiser testar e deixar nos comentários aí, vai ser muito bem-vindo. Enfim, primeiro passo é instalar o image. Baixa esses dois arquivos, o image e o speedpad versão 1.4. Executa e instala. É só clicar duas vezes, next, 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 é básico do básico. Se você tem uma impressora 3D, eu acredito que você saiba instalar um programinha. O programa é esse, Raspberry Pi Image 1.8.5. Primeira coisa, a gente tem que formatar esse cartão em FAT32. O problema é que os Windows mais novos, eles não permitem essa opção de formatar em FAT32. Mas este programa faz isso. Então aqui, choose OS, vai lá para baixo, formate card as FAT32. Choose Storage. A gente vai clicar nele e escolher o cartão. Só tem esse, ó. Generic Storage USB 64. Se tiver mais de um, cuidado, viu? Porque eu vou formatar e vai apagar tudo. Aí next. E ele vai falar, ó. Todos os dados no cartão vão ser apagados. Continue. Sim. Aí deixa que ele vai apagar tudinho. Pronto. Foi totalmente apagado. Continue. Agora a gente vem nesse, ó. Operating System de novo. A gente vai nesse Custom. E a gente vai procurar o arquivo. Aqui, ó. Speeder Pad 23.09.07. Se tiver um mais novo, use o mais novo, obviamente. Open. Choose Storage. Clicou nele. Aí next. Vai aparecer essa mensagem. Você quer aplicar uma customização das suas configurações? Você vai dizer, não. De novo, ele vai falar, todos os dados no Generic Storage Device vão ser apagados. Continue. Sim. Bom, ele vai começar a gravar o cartão aqui e vai demorar um pouco. Talvez uns 10 minutinhos. Pronto. Acabou aqui. Eu vou clicar em Continue. Aqui no cantinho do Windows eu vou ejetar. É porque tá na outra tela, vocês não tão vendo. E vou remover o cartão aqui do meu leitor. O mais difícil já foi feito. Agora eu vou lá pra impressora. Vou pegar o Speed Pad e remover tudo dele. Todos USB, força, tudo. Deixar ele nu. Em cima tem um leitorzinho de cartão. A gente coloca ele e você não vai conseguir colocar ele com o dedo, porque ele fica muito pra dentro. Tem que usar a chave de fenda pra poder empurrar. Recomendo muito cuidado. Força controlada pra chave não escorregar lá dentro. A ideia é só empurrar o cartão por essa partezinha aqui, ó. Mais espessa. Pra poder ele encaixar lá dentro. Ele vai fazer um cliquezinho. Agora que o cartão tá instalado, a gente pluga apenas a força. Não pluga nenhuma USB. A tela vai ligar e vai aparecer uma barra de progresso. Verde com uma barra curta e uma borda vermelha. Nessa hora eu recomendo fortemente que você vá tomar um café, vá tomar um banho, vê seu WhatsApp, qualquer coisa. Porque além da barra não andar, ela demora. No meu caso, acho que foi uns 15 ou 20 minutos e a barra não andava nenhum centímetro. Depois de um tempão do nada, a barra apareceu cheia. Eu ainda fiquei esperando pra ver se ia aparecer alguma mensagem, mas não apareceu absolutamente nada. Tomei coragem. Tirei a força. Primeiro a força. Depois você tira o cartão, vai ter que usar a chavezinha de fenda de novo. Nessa hora eu sofri. Ainda bem que eu só tive que fazer isso uma vez. E depois que você removeu o cartão, você pluga de novo o USB da máquina, um pendrive se você tiver, webcam e a força. Quando ligar, que você clicar no botãozinho vermelho, você vai ver que já tá na conversão 1.4. Lembrando que ele reiniciou do zero, então perdeu todas as configurações. Você vai ter que reconectar no Wi-Fi, fazer um alinhamento de novo. Por sinal, o alinhamento agora é feito em um passo só e não mais em dois. Ele já faz os dois ao mesmo tempo. Vai ter que acertar o Z Offset. Enfim, bom gente, é isso. É um vídeo rápido, eu só queria clarear um pouco mais pra quem comprou a V400. E eu ainda vou fazer alguns vídeos com alguns tutoriais bem básicos. Não deixe de se inscrever, dê seu joinha, que ajuda muito o tio. E um abraço.